Minha diretoria, depois de muito tempo, teve nem ideia e hoje o Alilau ganhou de 5x4, jogo muito maluco, com expulsão, pênalti que na minha opinião não aconteceu, gol para tudo que é lado, defesas abertas e o Neymar entrando ali, lá faltando os seus 15 minutos para acabar o jogo, ele entrou, recebeu uma bola, quase fez um gol de perna esquerda no final, o goleiro acabou salvando, o juiz nem deu o escanteio porque não viu, aliás o juiz da partida completamente perdido, jogo maluco, 5x4 assim, uma loucura de jogo, o Neymar entrou no finalzinho, havia aquela dúvida por conhecer razoavelmente a personalidade do Jorge Jesus, Jesus não é um cara muito fácil, Jesus gosta de cativar os jogadores através do desafio, ele é daqueles treinadores, sabe aquele cara que tem dois tipos, o treinador que fala, você é foda, você é pica, tem aquele cara que fala assim, me mostra, você não é tudo isso, o Jesus é mais para o segundo, ele é mais para o cara que tira do cara, então assim, para ele não botar o Neymar hoje para falar, não, quem manda sou eu, o jogo estava difícil, eu não vou botar, então ficou essa dúvida aí, ia colocar no gol, demorou um pouquinho, colocou no final, deu para ver que o Neymar está fisicamente fora de ritmo, obviamente, está um ano sem jogar futebol, mas o Neymar correu, conseguiu ali mostrar que, não esqueceu, a primeira bola que ele recebeu ali, ele já jogou para o lado esquerdo, bateu com a perna esquerda, quase fez o gol, não esqueceu, só que desde a hora que ele entrou, o Al-Ilau teve que ficar na defesa, porque o adversário começou a sufocar muito, faltava, já estava indo para os acréscimos, começou um sufoco muito grande, teve uma paralisação grande por causa do pênalti, aí praticamente só jogava o adversário, então o time do Neymar não jogou nada ofensivamente, desde a entrada dele não teve muita oportunidade, eu vou colocar uma tela aqui para vocês, que apareceu na ESPN durante a transmissão do jogo, e ela é muito, muito, muito impressionante, eu não tinha essa dimensão também, sem ver a tela assim, eu não tinha a dimensão desses números, mas isso aqui gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grande, a diferença do Neymar, da seleção brasileira com o Neymar e sem o Neymar, nós estamos falando de 71% para 25% em uma Copa, 75% para 60% em uma Copa América, 82% para 64% em uma eliminatória e 87% para 68% em amistosos, se em um ano não está respondido a quem tem dúvida, a importância do jogo de hoje, a relevância da volta do Neymar hoje, desculpa, mas aí passa um pouco também por querer ignorar os fatos, uma coisa é a opinião, outra coisa é ignorar os fatos, ignorar esses números, ignorar o que a gente está vendo, desde que o Neymar saiu da seleção brasileira, a brutal queda da seleção brasileira, sem o cara, fica muito evidente para mim duas coisas, primeira falta que ele faz, que é absolutamente esperado e só uma razoável ignorância, diria não, o principal jogador, um dos melhores jogadores do mundo, o principal jogador do Brasil não faz diferença, isso é coisa de maluco, agora o tamanho dessa discrepância e a seleção sem ele, eu acho que mostra mais do que a falta que ele faz, para mim mostra razoavelmente o seguinte, então quer dizer que nesse período todo, sem o Neymar ficou evidente do que é com quem o Neymar está jogando, talvez, tipo assim, não é só a diferença que ele faz, mas o que sem ele, é isso que esses caras são capazes de render sem ele, ou seja, ele está carregando tudo isso nas costas esse tempo todo, esse número, esse desempenho atual da seleção brasileira, ele é razoavelmente impressionante a favor do Neymar, que voltou hoje, muita gente vem no jogo, eu vi nas redes sociais, meus amigos, muita gente acompanhando o jogo que mostra a importância da volta, eu sou Neymar Zete assumido, dou a mínima, ah, o Rico, você é bava ovo do Neymar, você é fã do Neymar, pô, eu sou fã dele pra caralho, puta que pariu, não dou a mínima, eu acho do caralho, tem um puta de um ídolo jogando bola que é um puta de um craque de futebol, tem zero problema de ser Neymar Zete, pelo contrário, e fico muito feliz pela seleção brasileira, mas tem alguns poréns, alguns poréns, por exemplo, o Neymar só volta a jogar no dia 4, porque ele só está inscrito nessa competição, porque o Avila fez opção, como ele só voltava no final do ano, falar, pô, deixa a gente na liga sem você e no ano que vem a gente inscreve de novo, então ele vai, esse ano aqui o Neymar joga mais 4, 3 ou 4 partidas, o lado bom é que o adversário do dia 4 é um time iraniano, então, daqui 15 dias treinando e tal, é possível que o Jorge Jesus, embora ele seja um cara meio turrão, pode ser que não, mas é possível que o Jorge Jesus fale, porra, eu vou dar 45 ou 60 pro Neymar, é porque é um time iraniano que em casa, em tese, o Avila não vai ter a menor dificuldade de espancar, então a gente imagina uma partida onde o Neymar vai ter mais possibilidade de jogar e a gente vai poder ver, hoje, jogou ali os 15 minutos dele e tal, pra entrar em campo de novo, pra sentir o gostinho, foi legal a reação toda ali, né, midiática aí da torcida e tal, foi legal de ver ali a alegria dele de poder voltar e pra nós isso é muito mais importante do que parece, não se trata de um jogador que a gente gosta ou não voltando, se trata a grosso modo da possibilidade de ser campeão do mundo ou não voltando pra campo, apenas isso. E aí E aí E aí Obrigado.